Música Nesse exato momento a gente mostra, olha, a som da polícia militar para poder prender um assaltante que manteve uma família refém em uma residência aqui na rua Estes Salles, aqui no bairro Agenor Martins de Cavalho Nesse exato momento o suspeito acabou sendo preso, estava de posse de um revólver calibre 38 a vítima saiu correndo, a polícia agiu rápido A situação meio que conturbada, a nossa equipe do plantão, a polícia mostra com exclusividade todos os detalhes no momento que os policiais estavam fazendo a negociação a vítima saiu correndo, os policiais adentraram, abordando, ele jogou a arma e acabou sendo preso após ele manter uma família refém nesta residência localizada na rua Estes Salles no bairro Agenor Martins de Cavalho, na zona leste de Porto Velho Segundo informações, ele teria feito um roubo em um restaurante na avenida Alexandre Guimarães e nesse exato momento está saindo aqui algemado e vai ser colocado dentro do camburão da polícia militar Não, 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 não Tem uma confusão generalizada nesse exato momento na saída do preso Mas a gente quer tudo fazer, mas vai atrapalhar o trabalho da gente Ele tá recolhendo a mulher d'assauro, porra ...direto para o caminhão e assim não seja explotado novamente pela população que está revoltada com a atitude desses tribunais. Vamos atirar ela daí, para posicionar aqui, ó. ...informação de que o povo não teria sido nessa casa e invadindo para poder dirigir a polícia. ...maior, né? É melhor ele, né? É melhor ele, né? ...Volha lá, vá lá... . 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